Eu não sei de atividade mais gratificante, que mais dignifique do que a vereança, do que conviver ali no dia a dia na Câmara de Vereadores com as angústias, com as dificuldades, com os conflitos, com as desesperanças e com, sem dúvida alguma, as frustrações da população. E o vereador ou a vereadora, esse em qualquer lugar que ele seja encontrado, ele é sem dúvida alguma atacado para conversar com o vereador a fim de que ele possa lhe expor o que está sentindo. Há fora isso os problemas do município, de saúde, de educação, de transporte, meu irmão, de segurança pública. Ah, mas o município não tem nada a ver com segurança. Tem sim, senhor. E a segurança começa numa educação de alta qualidade. Começa aí, meu professor, a solução do problema de saúde, de segurança e tudo, começa na sala de aula com educação de alta qualidade. Por isso, jovem, se tu puderes dispor de tempo de inscrever no PDT, se já estás inscrito ou não, e vai arriscar um mandato de vereador, tu vai ser a tranquilidade, vai ver a beleza, vai ver a dignidade com que a pessoa se sente representando uma camada de pessoas. 3, 4, 10, 20, 30, 40 mil pessoas. Eu sou o representante aqui dessa população e quero que, em nome deles, vocês façam as transformações que a cidade está pedindo. A receita lógica é a sinceridade. Na profundidade da tua alma, tu tem que falar com o teu coração, com a tua mente. Qualquer um vereador, evidentemente, candidato a vereador, ou candidato a prefeito municipal, o candidato a qualquer cargo, senador ou deputado, tem que saber se comunicar. Por isso, o PDT tem uma aula que eu dei sobre oratória. Hoje não se fala em oratória, se fala em comunicação. Não vão apenas se dedicar à internet, que é essencial. A rede social é essencial. Essa tem que ser consultada permanentemente. Mas o ensino antigo, daquele que te dizia assim, olha, é bom te preparar quando te pedirem uma manifestação política, uma manifestação social, uma manifestação da tua pessoa, tu está com o discurso pronto e com a capacidade de expressar com fidelidade o teu pensamento. Acima de tudo, com muita sinceridade. A nossa luta tinha uma bandeira, era a luta contra a ditadura. Hoje a nossa luta é contra a desigualdade. Então, tem parâmetros diferentes, mas sumamente importantes. Tanto a liberdade que nós queríamos, como a igualdade que nós estamos buscando agora, são essenciais para a luta de quem começa a vida pública. Em princípio, para pegar a vida pública, sabendo que tem incomodação, sabendo que tem decepções, sabendo que às vezes partidariamente são os próprios companheiros que falam mal da gente. Mas é isso aí, a realidade partidária aqui no mundo todo é essa aí. Se tu não tiveres coragem e não tiveres vontade de te incomodar, não te mete. Porque ali não é um campo de paz, não é um campo de guerra, é um campo de disputa. Um campo em que os honestos sabem disputar no mundo das ideias, das concepções, dos fundamentos, dos princípios, das mensagens, das propostas e dos programas. Para as propostas, programas e fundamentos, a gente tem sem dúvida alguma que fazer reflexões. Em cima de quê? No livro. E o livro, quando eu falo, está na internet. São duzentas bibliotecas, as maiores do mundo, que estão ali, no Google, para te fazer a consulta. Então, não deixe de... Aliás, tem um poema também muito lindo, assim. O livro é saudável, guerreiro, que conquista o mundo inteiro, sem nunca ter Waterloo. É óleo de pensamentos, que abriram a Gruta 200, de onde a igualdade voou. Por uma fatalidade dessas que descem do além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Quando num tosco estaleiro da Alemanha, o velho obreiro, a ave da imprensa gerou, os genovês saltam os mares, buscam ninho entre os palmares e a pátria da imprensa achou. Por isso, nessa impaciência, nesta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Oh, bendito que semeia livros. Livros a mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.